É só o repertório agora hein Dudu Atualizou O que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou, acho que eu vou Taca nessa nóbia dentro do bolo E chegou que se botou Vou te amassar dentro do bolo É que ela quer sentar pra mim Taca nessa nóbia dentro do bolo Estrigo que eu vou te amassar dentro do bolo Barovinha que me esculachou Quando o jogo virou A total de BM, a Rafa estourou Eu tô botando pressão Para se o peru Me botando a pressão dentro do bolo Elas quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do bolo Estrigo que se botou Vou te amassar dentro do bolo A hora de empolga Vai! Olha a pressão aí Comigo assim ó E elas quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do bolo Estrigo nesse bolo Vou te amassar dentro do bolo Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou A total de BM, a Rafa já chorou Eu tô botando pressão E agora superou E bota na pancada É tudo gol E elas quer sentar pra mim E bota na pressão dentro do bolo Dentro do bolo Estrigo com esse bolo Vou te amassar dentro do bolo Comigo vai! É que elas quer sentar pra mim E bota na pressão dentro do bolo Em plena sexta-feira Carro cheio de mulher E eu na minha cabeça Só se vinha o cabaré E eu desesperado Ligue pro amigo Zé Manda aí o Pix Cara, deixa de migué E ele veio com enrolação Que já chegou A fatura no cartão Mas quando eu vi No seu status Só bebida importada E cavalo E cavalo Aí E aí E o Pix, papai Nada ainda Tô precisando pra sair com as meninas E o Pix, papai Tu esquechou Cada safado vai enrolar teu avô E o Pix, papai E nada ainda Tô precisando pra sair com as meninas E o Pix, papai Tô precisando pra sair com as meninas E o Pix, papai 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 Tu esquechou Cada safado vai enrolar teu avô E o Pix, papai E nada ainda Tô precisando pra sair com as meninas E o Pix, papai Tu esquechou Cada safado vai enrolar teu avô Ei, Guilherme Aqueles que não vêm água, viu? Que não paga ninguém É só acumulando e não paga Vixe Faz o Pix, miserável Lucas Pisadinha Lucas Pisadinha Lucas Pisadinha Ela quer ser tatuvaqueiro Gosta da sacanagem E volta com pressão Do tapar na tatuagem Ela quer ser tatuvaqueiro De frente e de costa Porque o vaqueiro vai de ver Vai! Ela quer ser tatuvaqueiro Gosta da sacanagem Do compressão Do tapar na tatuagem Ela quer ser tatuagem O vaqueiro que lhe foi de licor Porque o vaqueiro vai do jeito que ela gosta Segura! Ela me deixou toda a molhada Dormo no meu corpo Batendo na minha cara 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 Olha a atenção, ai! Pau, meu filho! Aperta mais ouvidos paredão, ai! Comigo assim Ela quer ser tatuvaqueiro Batendo na sacanagem E bota ela de grosson Bota falta tatuagem Que aceita zaך Quero pra ser tatuagem Que aceita za baixo Porque o vaqueiro Faz do jeito que ela gosta Ela vai ter tatuagem Vai... Que ode isolating Eu fale essas tatuagem Que aceita zaétique E diferente de costas Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Vai! Toda tatuada me deixou toda molhada Eu não sou o meu, tô tempo na minha cara Eu não sou o meu, tô tempo na minha cara Eu não sou o meu, tô tempo na minha cara Eu não sou o meu, tô tempo na minha cara Tudozinho! Aperte o play nas tempo! Aperte o play nas tempo! Toma, toma, va, 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 ba, cheque do privê Ninguém vai saber, cê tudo no privê Ninguém vai saber, toma, toma, não acertada E toma, toma, vira, na cama acertada com prazer Pode tatar na cara, pode tatar na boca Aperte o play nas vezes, em chão atchu Essa noite eu sou aquela que tu usaria, pô Essa noite eu sou aquela que tu usaria, pô Então vai gravando, vai me travando, pô Vai me travando, pô Pra tu não esquecer, pô, a melhor porta do meu Joga na pressão, assinou É o Tec, mas a gente tá lá de Itarrafa, tamo junto, hein Estinga, farra aí, tamo junto, hein Essa novinha tá doida É hoje que eu te pego, toma, toma, rapurra Cê tudo no privê, ninguém vai saber Cê tudo no privê, ninguém vai saber Toma, toma, uma setada, rapurra Toma, toma, piraca, rapurra Pode gravar na cara, pode gravar na boca Quente com vontade, pô, lá de sul Essa noite eu sou aquela que tu usaria, pô Essa noite eu sou aquela que tu usaria, pô Então vai gravando, vai me travando, pô Então vai gravando, vai me travando, pô Pra tu não esquecer, pô, a melhor porta do meu Pra tu não esquecer, pô, a melhor porta do meu Arrasou Vai, meus amigos da pisaria, tamo junto, hein Taca no suí e no abraço dos varedes Atualizou mais um dos paredões, aí Aí, ó Comigo Balancei o barraco, joguei a piveta né Balancei o barraco, joguei a piveta né Ela pediu bota-bota Pega, vá, mué Pediu bota-bota Siga Balancei o barraco, joguei a piveta né Ela pediu bota-bota Pega, vá, mué Pediu bota-bota, vai, pega Pega bolado, pega bolado, depois já lavadinha balança o seu barraco Pega bolado, depois já lavadinha balança o seu barraco Ô salinho, ô salinho, vai É pra chão meu filho Comigo assim ó Balancei o barraco, joguei a piveta dentro Balancei o barraco, joguei a piveta dentro Ela pedi, bota, bota, vai Pega a ramoena, pedi, bota, bota, pega a ramoena Balancei o barraco, joguei a piveta dentro Segura! Joguei a piveta dentro Pedi, bota, bota, pega a ramoena, ela pedi, bota, bota, é o que? Pega bolado, pega bolado, depois já lavadinha balança o seu barraco Depois já lavadinha balança o seu barraco Pega bolado, pega bolado Depois já lavadinha balança o seu barraco Depois já lavadinha balança o seu barraco Jesse Pervento, Angelina, tamo junto! Pega bolado, pega bolado, pega bolado, pega bolado Depois já lavadinha balança o seu barraco Depois já lavadinha balança o seu barraco Desse jeito não merece o vacilão Se ele te der fora eu vou te dar o meu caixão Caso ou certinho Você é carente eu dou de cada carinho Larga dessa velha Se eu beijar dozinho pode fazer o teste Fazer ele sofrer enquanto você se diverte Sou amigas só que o senhor me merece Pode fazer o teste Fazer ele sofrer enquanto você se diverte Pega bolado, pega bolado, pega bolado, pega bolado, pega bolado E não me canta, só costando fazer deprê Lindo desse jeito, não merece mais, não Ele que deu fora, eu vou te dar o meu coração Casou certinho, vou ser caretinho Doido pra dar carinho, larga nessa bag Eu sou uma biga, só que sou eu Sou beijadorzinho, pode fazer um teste Enquanto você se diverte E larga nessa bag, e você Sou beijadorzinho, pode fazer um teste Faz ele sofrer quando você se diverte Swim on the green Tchau, tchau! Só quem tá feliz aí, ó! E cinco da manhã, onde amanhecendo Está ainda tem o cavalo correndo O litro de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de verde E aí? Procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada basicamente nela Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Saudade da minha morena Eu tô na vaquejada E aí? Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Vem da minha morena Vai, meu Duduzinho O cheiro, olha que percurso, papai Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Sabendo que eu não quero nada Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu na cara Gostou de se iludir Depois que ela provou Não quer sair de cima de mim Não quer sair de cima de mim E aí, ó É que ela gosta dos gachos Ela gosta dos cachorros Vaqueiro diz, cara, ela senta E eu não pá, pá, pá E ela gosta dos vaqueiros E pá, pá, pá Ela gosta dos cachorros Vaqueiro diz, cara, né Que ela senta E eu não pá, pá, pá Vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai, Gabriel Ela quem se envolver comigo Mesmo sabe Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu na cara Gostou de se iludir Depois que ela provou Não quer sair de cima de mim Ela abandonou o sete Já fica a coisa errada E não quer sair de cima de mim Ela gosta dos cachorros E ela gosta dos cachorros Vaqueiro diz, cara, sé, sé E eu não pá, 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 pá Eu não pá, 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 pá Tá na pegada aqui, senhor Vem, tá, Rafa O sete do achirou Tamo junto E eu não pá, pá, pá Canta comigo Não quero nem saber quem foi você Agora tenta consertar seus erros Já me fez sofrer Não vai te arrepender Por favor, veja as coisas como eu vejo Se quer me explicar Vou logo te falar Se as palavras não me interessam Parece um absurdo Só que vai consertar tudo Então me diz como é que conserta Se o mês que enxerga tudo Eu não dá pra você Já me abraço Se eu ver meu topo Vai desabraçar Fiz aí como vai consertar Ah, 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 ah Meu coração quebrado Você não pode colar A dor da praia Se eu não tem medo Pra curar Fiz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor Não quero nem saber quem foi você Agora tenta consertar Agora tenta consertar seus erros Já me fez sofrer Não vai te arrepender Por favor, veja as coisas como eu vejo Se quer me explicar Vou logo te falar Se as palavras não me interessam Parece um absurdo Só que vai consertar tudo Então me diz como é que conserta Se o mês que enxerga tudo Eu não tô focando Eu não dá pra você Já me abraço Se eu ver meu topo Eu não vou mais consertar Diz aí como vai consertar Bota um abraço Meu coração quebrado Você não pode colar A dor da praia Só não tem medo Eu não tô focando Diz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor Não quero mais consertar Abraço Eu levo a um, eu levo a dois, eu levo a três Tome ponta do corno outra vez Eu levo a um, eu levo a dois, eu levo a três Tome ponta E ela tem namora E ela já é rodada Quer rodar outra vez Todo mundo tá parando Esse cara é três Eu levo a um, eu levo a dois Tome ponta do corno outra vez Eu tome ponta no coro outra vez Eu tome ponta no coro, toma, 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 toma o H.I. Eu tome ponta no coro, toma, toma, toma o H.I. É um pouco horrível. Quando for na sala eu vou morrer. E toma, 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 toma o H.I. Guilherme Blitz. Guilherme Blitz. Guilherme Blitz. Guilherme Blitz. Guilherme Blitz. A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela e ela quem foi o vaqueiro A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela e ela quem foi o vaqueiro Curtir como vaqueiro dá pra fazer a mão e ela quem foi o vaqueiro A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela e ela quem foi o vaqueiro Ele está com ela e ela quem foi o vaqueiro e ela quem foi o vaqueiro Curtir como vaqueiro dá pra fazer a mão e ela quem foi o vaqueiro Mas o vaqueiro tem que ter os paixão Vai levar pra cama e o outro pro caminhão O vaqueiro tem que ter os paixão Vai levar pra cama e o outro pro caminhão Ela quem foi o show Tipo o vaqueiro dá pra fazer a mão e ela quem foi o vaqueiro Ela quem foi o vaqueiro dá pra fazer a mão e ela quem foi o vaqueiro Vai levar pra cama e a mão e ela quem foi o vaqueiro Vai levar pra cama e a mão e ela quem foi o vaqueiro Vai levar pra cama e a mão e ela quem foi o vaqueiro Vai levar pra cama e a mão e ela quem foi o vaqueiro Vai levar pra cama e ela quem foi o vaqueiro E na roça do jumento eu vou levar meu paredão Pra me começar, me lembro de abração E a menina tudo doido vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, até o chão Aqui nós é o chão, chão, chão E na roça do jumento eu vou levar É o chão, até o chão, até o chão, já Aqui nós é o chão, chão, chão Na roça do jumento eu vou levar o paredão Eu ligo o som no paredão e libero a mulher Pestão vai começar, me vai até de madrugada Pestão vai começar, me vai até de madrugada Já falaram, vem cavar Pestão vai começar, me vai até de madrugada Pestão vai começar, me vai até de madrugada Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu vou chorar, eu vou ouvir o paredão Pensando em você cada vez apaixonado Cada um dia é o recomeço, tinha tudo mais se eu me agradecer Eu tô bebendo, eu tô, tô ouvindo o paredão Pensando em você cada vez apaixonado Cada um dia é o recomeço, tinha tudo mais se eu me agradecer Comigo assim, meu amor da minha vida 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 Terminou de novo e eu só lamento Tinha muito mais, você não acredita Mas diz comigo, você é o amor da minha vida Agora eu vou chorar, eu vou ouvir o paredão Pensando em você cada vez apaixonado Pensando em você cada vez apaixonado Pressão O que que é isso, hein? Escuta o hit do Brasil Mais uma nossa Só vocês Hoje é você, o seu parado Seu safadão Te lembra pro meu quarto Eu vou botar cobrezão Vinheta, tô manhado Te dá um vacuão Empinando a bunda Vou pegar você de quatro E aí Sim Sim Eu sou ninguém mais vanteiro no Brasil Aí Hoje eu vou ser o seu tarado Vou botar o meu safadão Te levar pro meu quarto Enquanto a conversa Vida, tá comalhado Te dar um vá-po-vá Repina, tua bunda Vou pegar você de quatro, seu safado Escreve-lhe dobe, 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 dobe Yes, 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 yes Escreve-lhe dobe, 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 dobe Yes, 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 STIH, 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 STIH STIH, STIH, STIH BL THEM Eu sou amigo eu a tod assemblado guerra, siu, já sp irritado Mais uma nossa Na mesa um litro de ré Aqui nós é paeiro, fumaça, cubrindo tudo O gerê é nós que manda, a firma quebra tudo Irã é cobiçado, desejo de todo mundo E o litro de ré Aqui nós é paeiro, fumaça, cubrindo tudo O gerê é nós que manda, a firma quebra tudo Galera juventude, a minha carnava, canta aí, ó Me bota, me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha, um litro de vodka Me bota, me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha, um litro de vodka Me bota, me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha, um litro de vodka Me bota, me bota, me bota na minha boquinha Vosca solo, que nós é paieiro com nossa corrida ou tudo Gerênaz que marca, afirma quebra tudo Os piranha cobiçado, desejo de todo mundo E o litro de ré Gerênaz que marca, afirma quebra tudo Os piranha cobiçado, desejo de todo mundo Me bota, me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha, o litro de vodka Me bota, me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha, o litro de vodka Me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha, o litro de vodka Me bota, me bota na minha boquinha Ó pressão aí A saré é de pouca, hein? Tamo junto, babá Só quem tá solteiro e tá bebendo, canta aí Tá preocupado com o que eu vou falar Quando eu me pego, tá motivo pra gente largar Vou falar a verdade Se isso te convocou Pensar Pensar Já que tem feito Eu chamo de história Ou quer me convencer Cabe, colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como o Rui da história Fala aí Cê tem traído Cê tem mentido E cê ser um bosta E a culpa é nossa Cê tem traído E cê tem mentido E cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como o Rui da história Então mente aí A culpa é nossa Ei! Bota aí E tem que respeitar E pensa Já que tem feito E chama o dinheiro Eu chamo de história Quero convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Eita rapaz Já que cê não quer sair Como o Rui da história Então fala aí Diz que a culpa é nossa Cê tem traído E cê tem mentido E cê ser um bosta E a culpa é nossa Fala Gabriela Carvalho História É um dedinho Tá com junto Já que cê não quer sair Como o Rui da história Então mente aí A culpa é nossa Respeita a pressão Meu papai Daqui a pouco Eu morro a minha do nível Estou Calma Deixa eu respirar Basta buco Basta buco Basta buco Basta buco Basta buco A gente nessa cama Que eu vou O que cê sente O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama soar Eu percebo Eu percebo A cada visita Se não gostar Cê gosta é da conquista A luta rapaz Agora com Com um sorriso Cê vem aqui, me acostuma errado Cora meus pedaços, quebra de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cora meus pedaços, quebra de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O som que toca no seu palhão O que cê sente com a semente na minha cara Já tem uma hora de cama soada Eu percebo a cada visita Se não gostar Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa Com um sorriso Cê vem aqui, me acostuma errado Cora meus pedaços, quebra de novo Bala não pouco A esse erro gostoso Taca no piso Taca no piso Abra o família Padaema Mais uma Quiser o mais envolvimento do Brasil, tá, Mejuta? Todo mundo tem amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Uma história, uma história que parou pela metade Imagina o resto, é saudade que toma E não me dá remorso, nem raiva nem ódio Da pena do fim, agora o nosso Vamos casado na igreja, não vai ser pendurado Só existe a minha cabeça, nós dois tocando o lugar A filha boiadeira e nossa vida no mar Só existe a minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Só existe a minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Só existe a minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E só existe a minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira A filha boiadeira e nossa vida no mar Só existe a minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Só existe a minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Eu quero ouvir aí, ó Ela pediu pra meter bala Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Só não mete, mete, baby Eu tô querendo, ela pediu Vai, suigo Eu pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Só não mete, mete que eu tô querendo É sério! É sério! Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Eu tô com o colchão no chão, eu tô metendo Eu tô metendo, eu tô metendo Eu tô metendo, eu tô metendo Só não mete, mete, baby É sério! É sério! É sério! É sério! Eu tô com o colchão no chão, 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 eu Fala meu parceiro Caio SP Rede Esporte, estamos juntos Minha banca mais estourada do Brasil Vixe Vem pra cavagar, toda tatuada Puta rara, tá na chicana Ela vem pra cavagar, toda tatuada Puta rara, tá na chicana Puta rara A paradinha De cavalona Meu vereador Menon E Bob Teixeira, estamos juntos Vem pra cavagar, toda tatuada Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Toma Toma Tu vai Alô, Italo E a sala, estamos juntos Vem pra cavagar, toda tatuada Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Toma Puta rara Puta rara Puta rara Vai rebolando mercadoria Vai rebolando gostosinho pra mim Eu sou chaparro, já voleia um pininho O espelhar vai sentar Senta com força, cê é tarú Bequena, menina da praia, ela é cabel A parecia do chão da praia O que eu dou a parecia, a mentira O que eu dou a minha O que eu dou a soca, a carinha Soca o amor, a soca o cara O suí dos paredão Vai, Gabriel! Vai rebolar no gostosinho pra mim Eu tô chapado, já vou ler o fio Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, sentando Vê que eu não quis lançar pra ela Essa treva é assim Parecia até verdadeira porra Que proteja, só que a cocaí Só que a cocaí Depende Cadê Léo? Cadê Léo? Falta Léo, né? Cadê Léo? Falta Léo, né? Senta com força, sentando Olha a pancada, ô! O tec tocilou! Alô, Dario! Alguém lembra desse solinho? Eu quero ouvir vocês Eu tenho uma irmã, rapariga Eu vou dizer Eu tenho uma irmã Eu vou dizer Escreva qual é Eu tenho uma irmã E minha rapariga 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 Antônio Cícero dos Podes, tamo junto, hein Rapariga 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 É rapariga Ei Eu tenho uma irmã, rapariga Eu tenho uma mulher Eu tenho uma irmã, rapariga Escreva qual é E a mulher respeita E a minha irmã, solvão Rapariga E a mulher respeita E a minha rapariga 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 Música E aí, João Pá Vitor E olha ela Olha ela Esmojando E deixando a sua irmã E o rapazinho de meu faridão Olha ela Filha de papadinho e meia dançar na favela Olha ela Esmojando E deixando a sua irmã E aí, ó E ela bate o bumbum no faridão Daqui a pouquinho eu venho a pisadinha pra vocês Ela bate o bumbum no faridão E o bumbum no faridão E ela bate Vão descendo Subindo, vai descendo até o chão Viu, viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Bumbum no faridão E olha ela Pá Filhão de papadinho e meia dança na favela E desceu da sua irmã pra curtir E ela bate o mundo raridão E cantinho o mundo raridão E ela bate o mundo raridão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate E ela bate Descendo, subindo, vai descendo até o chão Mercadoria Descendo, subindo, vai descendo até o chão Isso é uma menina linda, a danada enlouqueceu A macarada me apareceu, quando ela apareceu Sou ex-envolvido, depois sensual E lá demora no final, eu não acreditava no que estava com o chão Ela sorriu e me olhava, e o clima foi crescendo Direto ao assunto, mas não acredito Ela chegou e me ouviu e começou a falar Vai, tá puro no gordinho, vai, só se for na rachadinha Vai, tá puro no gordinho, vai, só se for na rachadinha Toma gostosa, lá pata na rachada Você pede e eu pedo, lá pata na rachada E aí, tá gostoso, lá pata na rachada Toma, toma, toma Toma gostosa, lá pata na rachada Você pede e eu pedo, lá pata na rachada E aí, tá gostoso, lá pata na rachada Toma, toma, toma Alô meu parceiro Luan Macedo Na cidade de Rosembro Norte É o Norroze Esse nome não é linda A dana enlouqueceu a macarada A fecha quando ela apareceu Sorriso engorrendo Ficou sexual, pegava e completava Deu modo no final Eu não acreditava no que estava acontecendo Ela subia e me olhava E o cunho foi crescendo Direto ao assunto Mananque, ela chegou e me ouvi E começou a falar Oi, capim na bundinha vai Essa sua cachorrinha vai Com a tua senhada Sempre de você me dar Com a palma na chada Vai, capim na bundinha vai Se sua cachorrinha vai Tu quer? Tu quer? Só se for da rachagem Toma gostosa Na palma na rachada Você quer que eu pedo Na palma na rachada E aí, tá gostoso? Na palma na rachada Toma, toma, toma Tom, to, 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 to Alô, baciel, alô, baciel Manda pra descer, vini, espada Manda pra descer, vini, espada Música Ela fazia faculdade, morava na cidade Até que um dia eu fui pra vaqueirada E foi aí que ela se apaixonou Quando eu fui eu derrubar o pão na parte Quando eu fui ela eu me apaixonei também Ela gostou da minha montada e gostou É no sertão que essa mulher se sente bem Sua cidade vem morar num terinho Vaqueiro eu, vaqueiro é ela e o quarto milho é meu Mangala ganhou dela Tem que respeitar o casal da cela Vaqueiro eu, vaqueiro é ela e o quarto milho é meu Mangala ganhou dela Tem que respeitar o casal da cela Ela fazia faculdade, morava na cidade Até que um dia eu fui pra vaqueirada E foi aí que ela se apaixonou Quando eu fui eu derrubar o pão na parte Quando eu fui ela eu me apaixonei também Ela montou da minha montada e gostou É no sertão que essa mulher se sente bem Sua cidade vem morar Vaqueiro eu, vaqueiro é ela e o quarto milho é meu Mangala ganhou dela Tem que respeitar o casal da cela Vaqueiro eu, vaqueiro é ela e o quarto milho é meu Mangala ganhou dela Tem que respeitar o casal da cela Vara gente, vara gente Fui! Quando o vaqueiro chega, anima a galera Com seus de mano e couro Uma morena bela, regula o paredão E bota pra descer a vida de vaqueiro Que ninguém quer perder Tá de raqueiro A música é minha Isso é o velho, a pisadinha Quando o vaqueiro chega, anima a galera No seu gibão de cor, uma morena bela Arrecula o faredão e bota pra descer Que a vida de vaqueiro, que ninguém quer mentir Não é filho de patrão e nem de parenteiro Ele é apenas filho de um simples vaqueiro Quando ele chega, arrasta a multidão A vida de vaqueiro é botar o bolho no chão Com seus prender de cor, prender o chapéu de mão Cavalo arriando, pode dar o bolho no chão Uma morena bela conquistou seu coração A vida de vaqueiro é ser sempre o campeão Com seus prender de cor, prender o chapéu de mão Cavalo arriando, pode dar o bolho no chão Uma morena bela conquistou seu coração A vida de vaqueiro é ser sempre o campeão Arrasca, menino! Uhul! É pra cacar nos paredão! Seu parceiro pelado, aquele abraço aí, ó! Quando o vaqueiro chega, anima a galera Nos seus irmãos todos Uma morena bela, arregula o paredão E volta pra dizer que a vida de vaqueiro Que ninguém quer mentir Não é filho de patrão e nem de parenteiro Ele é apenas filho de um simples vaqueiro Quando ele chega, arrasta a multidão A vida de vaqueiro é botar o bolho no chão Com seus prender de cor, prender o chapéu de mão Cavalo arriando, pode dar o bolho no chão Uma morena bela conquistou seu coração A vida de vaqueiro é ser sempre o campeão Com seus prender de cor, prender o chapéu de mão Cavalo arriando, pode dar o bolho no chão Uma morena bela conquistou seu coração A vida de vaqueiro é ser sempre o campeão Eu sou o Luzinho, eu sou o Luzinho Desgraçado, menino Aqui é o rei da pisadinha Eu tô encarrado, hein Eu tô no boteco de mão O seu prender de cor, prender o chapéu de mão Cavalo arriando, pode dar o bolho no chão Uma morena bela conquistou seu coração A vida de vaqueiro é ser sempre o campeão Com seus prender de cor, prender o chapéu de mão Cavalo arriando, pode dar o bolho no chão Uma morena bela conquistou seu coração A vida de vaqueiro é ser sempre o campeão Vá, chama na pisada, chama no pizê Taca a mão no zóio, chama no pizê Bravo, Guilherme, vai! Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Eu vou mudar a chave do meu coração Tô invertendo nessa situação Agora eu vou sair, quero curtir Vou curtir, me divertir Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Deixa de agonia Quero ver quem aguenta Travar que eu já deu Eu vou, tô capizeira Eu vou, tô com a minha boiada Beber e amar Eu juro de você que eu não vou mais lembrar Já deu, vou, tô com a capizeira Eu vou, vou descer com a minha boiada Beber e amar Eu juro de você que eu não vou mais lembrar Para de sofrer, para de chorar por alguém que não me merece Eu vou mudar a chave do meu coração Tô invertendo nessa situação Agora eu vou sair, quero curtir Vou curtir, me divertir Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Deixa de agonia Vamos ver quem aguenta Travar que eu já deu Eu vou, tô capizeira Eu vou, descer com a minha boiada Beber e amar Travar que eu já deu Eu vou, tô capizeira Eu vou, eu juro de você que eu não vou mais lembrar Travar que eu já deu Travar que eu já deu Eu vou, tô capizeira Eu vou, eu juro de você que eu não vou mais lembrar Eu vou, eu juro de você que eu não vou mais lembrar Travar que eu já deu Eu vou, tô capizeira Eu vou, tô capizeira Eu vou, eu juro de você que eu não vou mais E pra vaquejada Eu vou, tô capizeira Eu vou, tô com a minha boiada Beber e amar Travar que eu já deu Eu vou, tô capizeira Eu vou, eu juro de você que eu não vou mais lembrar Grava aí, Guilherme! Eu vou, eu juro de você que eu não vou mais lembrar Eu vou, eu juro de você que eu não vou mais lembrar E ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar O que estava passando Falou que levou caia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora está sem jeito E o nome dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e tomou tudo no marido Agora o nome dele é corneio falido É corneio falido É corneio falido É corneio falido Dependendo e chorando Começou a falar O que estava passando Falou que levou o gaia E que perdeu tudo pra sua mulher Agora está sem jeito O nome dele, eu vou dizer qual é A mulher foi embora e tomou tudo do marido Agora o nome dele É cor de um falido, é cor de um falido Agora o nome dele é cor de um falido É cor de um falido, é cor de um falido Agora o nome dele é cor de um falido Essa é a solução de chorando Só sozinho eu deixar, só bebe seu bebê Se eu mandar dormir, tem que obedecer Família é diferente, comida uma de nada A garganta! Lá em casa é a mulher que manda E lá em casa, é a mulher quem manda E lá em casa, é a mulher quem manda E lá em casa, é a mulher quem manda Segura a saia, como está subindo? Lá em casa, é a mulher quem manda Lá em casa, é a mulher quem manda Manda Guilherme! Para o parceiro Cidson! Levando ao vinho, acorda papai! Só sai se eu deixar, só vem, deixa eu beber Se eu mandar dormir, tem que abredecer Comigo é diferente, homem não manda nada E acabou o tempo da mulher mandada Lá em casa, é a mulher quem manda E lá em casa, é a mulher quem manda E lá em casa, é a mulher quem manda E lá em casa, é a mulher quem manda E lá em casa, é a mulher quem manda E lá em casa, é a mulher quem manda E lá em casa, que é a mulher que manda para a gente Fui! Para Jonas, Viviana, Pixaria, São Sebastião Para a gente Sai do meio que o véio tá passando, menino Se o homem de tu fez essa tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente quer te apagar Você aparece com o vestido seco Pra me embriagar e me usar Sabe quando eu vou desistir É desse santo e lejo O dia de anjo de fevereiro Sabe quando eu vou desistir Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desistir Segura a saia que a bicha tá subindo Sabe quando eu vou desistir Quando cai neve no sertão Segura a saia, segura a saia Se o homem de tu fez essa tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente quer te apagar Você aparece com o vestido seco Vai me embriagar e me usar Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desistir Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desistir É desse santo e lejo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desistir Quando cai neve no sertão Atualizou 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 Mais uma noção É rio Vai Siga Siga Onde mantém O rolazou Quero ver quem agonha Se é uma coisa em massa Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Rola Era real Lirinha da linda Lembra da pisarinha Doceção Se a sala não se acertar Onde mantém O rolazou Quero ver quem agonha Fá Que que é isso? Rola, chama, cor de abração Vira, galera Era real Lirinha da liga Lirinha da sessão Onde mantém O rolazou Quero ver quem agonha Chama, cor de abração Tudo mundo de novo Era real Lirinha da liga Lirinha da piscarinha A nação cantou Tudo bem da pisarinha E a turma da pisarinha Rit Eu cheguei no piseiro Todo mundo bebe Minha mulher liga pra mim E me cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro É todo mundo bebe Minha mulher liga pra mim Quer que é isso? Porrriba Ai, vai Tô medo de mantê Com o amor de rapariga Com o amor de rapariga Olha, porrriba Olha, porrriba Olha, porrriba Ele mantenta a pôr do sereno Porrriba Porrriba Eu tô com o medo de mantê Com o amor de rapariga Sucesso É o verso cantor Fala que eu cheguei no piseiro Todo mundo bebe Minha mulher liga pra mim Minha mulher liga pra mim Segura o baixinho, vai Segura o baixinho Porrriba No medo de mantê Com o amor de rapariga Porrriba Porrriba No medo de mantê Joga pra ação Olha, porrriba Olha, porrriba Olha, porrriba Porrriba Todo medo de mantê Com o amor de rapariga De rapariga De rapariga Vamos despedir, viu? A partir de agora O Nesson cantou Vai dar pisadinha Melhor repertório de piseiro do Brasil Pra vocês Joga na batida, meu Duduzinho É hit Tem que respeito A pressão que toca no seu paredão Só quem tá feliz e tá solteiro Quero ouvir aí, ó É mais um dia triste Nessa idade Sexta-feira Sexta-feira começou Sexta-feira Mecd Bota um chapéu de couro Eu vou vaquejar Desce por desmantê-lo Eu vou me embrenhar Vou tomar cana pura Vou tomar pitu Tem dez litros pra mim E um ciclato É dia de doideira E pura condição Desmantê-lo é grande Na frente do paredão Onde tem inveja Na nossa condição Na vida de solteiro E dela não E aí, ó Vida, solteiras e porta Solteiras e porta No meio da vaquejada Solteiras e porta Eu faço o que quiser Solteiras e porta Desmantê-lo com a mulher Vida, solteiras e porta Vida, solteiras e porta Vida, solteiras e porta Eu faço o que quiser Solteiras e porta Desmantê-lo com a mulher É, pá, Gabriel Carvalho, história Carvalho, história Carvalho, Gabriela, Alô Didi Tamo junto É, abração do paredão É mais um dia triste Nessa vida de solteiro Sem-feira começou Quando chapéu de couro Eu vou aquejar Despo de manteiga Vou me embriagar Toma cana pura Vou tomar pitu 10 litros pra mim E 5 pra tu Perdi a de doideira Swing! Onde manteiga é grande Na frente do paredão Onde tem inveja Na nossa condição Viva a vida de solteiro E aí? Vida, solteiras e porta Não preocupo por nada Solteiras e porta No meio da raquejar Solteiras e porta Eu faço o que quiser Solteiras e porta Desmantê-lo com a mulher E vida solteira Tudo, 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 tudo Rá Solteiras e porta No meio da raquejar Solteiras e porta Eu faço o que quiser Solteiras e porta Desmantê-lo tem que ter mulher Esqueça a tua Guia de mix Toda a gravação A qualidade chegou, meu filho Atualizou Faca, meu Dudu E aí? Obrigado.